Aí galera, boa tarde, boa tarde, Marcos Penho, aí Marcos, é a casa lá da filmagem que a gente fez lá, ó, mostrando aqui a casa pra tu, ó, eu falei com um rapazinho aqui, ó, ele disse que não mora ninguém, mas ele me ensinou onde é a paciência e me ensinou que lá mora o Osvaldo, justamente o Osvaldo que tu falou, que é tua família, né? Então, ó, gente, ó, eu vou mostrar aqui, ó, um pouquinho da casa, ó, tem um cachorro ali, ó, o rapazinho ali tá botando o gado aqui, ele vai botar o gado aqui dentro, ó, ó, galera, mais um videozinho pra vocês aí, ó, ó o sol ali, ó, ó, aqui a casa onde você morou aí, você falou que morou nessa casa, Marcos Penho, ó, mostrando aqui, galera, ó, fazendo um videozinho aqui pra vocês, ó, beleza? Então, galera, ó, ó, aí Marcos, a casa, já fiz um video uma vez dessa casa, e fazendo aí mais uma vez um video pra tu aí, ó, galera, tô aqui, ó, mostrando um pouquinho, pra você que faz tempo que veio aqui em, em, em Aratama, ó, aqui a BR que vai pra Aratama, tá certo, ó, mostrando aqui pra você, ó, Marcos Penho, até que enfim saiu teuzinho, vídeo, né? Agora eu vou lá na paciência, viu? Descobri lá em Salsvaldo, ó, o sol já tá quase indo embora, aqui, galera, ó, mostrando um pouquinho da tarrafa, da Aratama pra vocês, ó, do rumo, da BR que vai pra Aratama, ó, Marcos Penho, meu amigo, quero agradecer aí a você mais uma vez, por essa amizade aí, mesmo a gente sem se conhecer, mas fizemos uma amizade legal aí, tá certo? E eu quero agradecer por isso. Então tá aí, Marcos, ó, a casa aí pra vocês, ó, a galera aí do canal Histórias da Minha Vida, ó, mostrando aqui a casa pra você, Marcos, ó. Então, ó, galera, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like, tá certo? E, beleza? Tô indo lá agora na paciência.